Eu vim quebrando tudo e vim pra mostrar minha cara Vim colocar os bicos sujos no fio da navalha Mostrar que o rap tem que ser respeitado, caralho Tem uns que tão no movimento, mas fica parado Sofá, celular, predileto, relaxar a brisa Quer ver mudança, mas nunca busca a saída Onde cê tá, cê quer o que? Acho que não quer nada Parece cego em tiroteio e só dá mancada Tem uns rolê marcado, mina pra roletar Trocando rap por vadia, meu, vai se lascar Cê acha que eu sou otário, que eu tô viajando Nem liga não, que minha mente tá só arquivando Sucesso fertiliza inimigo e mulher Cê tem que escolher em que lado tá a sua fé Os verdadeiro, mas vê de longe sem binóculos Já disse em um inquérito, isso é mais que lógico Eu sei que pra você às vezes é só cultição Mas pra mim rap é compromisso, então se liga irmão Não é só fechar a cara e fazer foto de marrento Cê tem que fazer muito mais pelo movimento São quatro anos no bagulho e sempre firme e forte Sabendo o meu lugar e buscando sempre o meu norte Guiado pelo pai que nunca me abandonou Me dando força e do mal sempre me desviou Serpente venenosa cerca meus irmão na guerra Quem tá preparado pro bote não se desespera No rap várias comédias erguendo sua bandeira Aceita tudo que é imposto, meu que brincadeira Barra e ciranda, cirandia e nós vai cirandar Nem pega nada e tiozão deixa os bico pra lá Que rap de verdade nós faz daquele jeito Sempre na paz, na humildade e sempre com respeito Pela favela que eu levo no meu coração Barraco de madeira serviu como inspiração Boteira cai e molha a alma de mais um guerreiro Tem quem duvida que no rap eu sou verdadeiro Eu não preciso provar nada, mano, tá ligado Porque comigo eu sei quem são os meus aliados Na hora do arrebento vários pra somar do lado Matraca tá municiada pra ver me arrombado O rap é compromisso, não é viagem Se pá fica esquisito, aqui sabotagem Favela do Canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn Ok